Meu bem, de todas as oportunas desse nosso amor, você e eu também, você e a nós, que fica tão difícil de medir, pai e eu, te chamo a culpa pra me amar, mal acostumar, eu, te chamo a culpa pra me amar, mal acostumar, com o seu amor, quem não volta, não se esqueça de medir, pai e eu, te chamo a culpa pra me amar, mal acostumar, com o seu amor, Aí, Mariana!